O que é que você vai lá? Sim, eu estava em 16 anos Aqui em seguida Pai! Me deixa estar na camada Ele tem lá E aí, tem aí Fique, pique um E aí, aí, aí Chachos, para o cabo Tchau, Tchau, Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.